Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas, só dona fight Marciano não quer mais usar os revólver Nem guerria por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do frevo tá de cima Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Rola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Rola com as dona do país inteiro Quero prazer e amor também As dona quer meu frevo, minha mãe, minha sorte Eu quero os verdadeiros e o sistema, minha morte Meus irmãos, minha quebrada Meu berço, meus princípios, meu barraco, minha estrada Cruzão é só o ministro E por mais que cê pense essa porra tá no fim aí feio É o seguinte, a corrida começa aqui Desde camping de terra do Domus com Coca-Cola Que o fel é pra quem estuda e não pra quem frequenta escola Um reia pra esmola, um minuto pra ser justo O preço do sorriso, só quem chora sabe o custo E por que sofrer se a vida é um rolê Da corrida pelo ouro, quem vai preferir morrer? Sem corte, traz uma intro pros moleque com Um Johnny Wall que é pra ficar samba Não tem quem quebra a firma que começou do chão Por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Deixa eu chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vem pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Cola com os loucos do país inteiro Quero esprever a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Colocar com as donas do país inteiro Quero prazer e amor também E aí E aí . . . . . . Obrigado.